Olá, estamos nos encontrando mais uma vez para o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É uma alegria, eu queria agradecer pela audiência, pela preferência, mandar um grande abraço para todas as nossas repetidoras aqui no Pará, no Acre, no Amapá, em Rondônia, no Maranhão e no Mato Grosso. Continue acompanhando a programação da TV Nazaré e o Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para a vida da sociedade, o relacionamento, a relação entre pais e filhos. A educação, como é a educação hoje, num mundo tão globalizado, com tantas situações diferentes, com tantas situações de famílias diferentes, como é educar? Como o pai deve se relacionar com o filho, o filho com o pai, nessa sociedade multicolorida, vamos dizer assim, como é o melhor modo para levar para frente esse relacionamento pais e filhos? Nada melhor do que trazer uma profissional, a psicóloga Ivani Vidal, que vai nos falar sobre isso. Bem-vinda, Ivani, para o nosso encontro aqui, para conversar sobre um assunto que é atual da vida da sociedade, não é verdade? Isso, bom dia a todos, é um prazer estar aqui e falando de algo que é muito importante, é essencial. A relação entre pais e filhos é algo assim muito importante, é pontual. e se não houver essa relação, não tem família. Eu diria que não tem encontro humano, porque quando a gente fala de relação, nós estamos falando do quê? De um grande encontro entre aquelas pessoas que se escolhem, porque os pais escolheram ter filhos. E quando esses filhos chegam, a gente tem que acolher, tem que ir ao encontro do filho e ensinar aos filhos o que é família. Porque os filhos, eles aprendem o que é família com os pais, com o adulto dessa relação. Então, a criança, o jovem vai aprendendo as regras de cada família. E nós temos essa responsabilidade. Às vezes as pessoas me dizem, mas não é fácil ter família. E eu digo, não, é fácil ter família. É muito fácil, gente, não é difícil. Nós é que colocamos, estamos colocando, em função de toda essa correria pelo ter, nós estamos colocando um peso muito grande naquilo que é importante para a gente, que são nossos filhos. Tem gente que diz, eu não quero mais ter filho porque o custo é muito alto. Por que você tem que pensar no custo para ter um filho? Você tem que pensar naquilo, naquilo que vai gerar esse filho. A responsabilidade, a tua maternidade e a tua paternidade. É claro que você vai escolher isso. É uma decisão. Eu digo que é uma decisão. Agora, essa relação, esse encontro, ele precisa ser vivido. Vamos pensar, gente, vamos pensar junto. Vamos pensar nesse laçozinho aqui que eu trouxe para vocês. A relação pais e filhos são laços. Laços afetivos que nós vamos construir todo dia. Puxa a pontinha aí do laço, Eduardo. Puxa. Puxa. A gente tem o direito e precisa desfazer esse laço e reconstruir. Reconstruir. Isso é relação pais e filhos. Porque a gente desfaz o laço e aí a gente senta de novo e vai montar o seu lacinho. Recomeça. Toda vez que a gente ensina um filho a fazer um laço e aí cada um vai ter o seu jeitinho para fazer esse laço, ele vai ficando a tua cara, a cara da tua família. Então, a relação familiar são laços que a gente faz e desfaz e faz de novo a cada dia. Quais são as maiores dificuldades hoje para essa educação, criar esses laços? O que é que você, que se depara constantemente com as pessoas que vão te procurar, que conversam? Quais são as maiores dificuldades? O que é que dificulta mais, o que mais emperra nessa relação? Olha, o que é que mais emperra? Hoje eu vejo assim, do homem, nós, adultos, dá aquela parada para respirar e poder olhar quais são os laços que nós estamos construindo. Aqui, na relação humana. Porque muitas vezes o adulto, ele está tão contaminado pelas informações, e isso a gente vai ver no mundo infantil, as crianças sendo contaminadas cada vez mais pelo universo de informações sem formação. Sem uma preparação. Não tem, Eduardo, não tem. Então, quando o ser humano adulto, adulto, pai e mãe, para, e realmente vai procurar ajuda para ter essa formação, o que é? O que é eu adulto? Quem eu sou adulto, melhor dizendo? O que eu quero para a minha vida? Não é o que estão me dizendo aqui que eu tenho que ser. Que eu tenho que ser bem sucedida, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que comprar um apartamento lá na Umarizá, um por andar ou sei lá por onde, eu tenho que ter casa não sei aonde. Gente, não é isso. Mas quem eu sou como adulto? Quem eu sou? Como desempenhar bem esse papel, né? Qual é o papel ideal dos pais nessa situação? É você se encontrar. Você ter esse encontro com você, para você respirar e saber lidar, saber gerenciar aquilo que você tem com o que você é. Porque se você não se entrar em você, na tua família, você vai estar sempre sendo embriagado, eu vou usar esta palavra, embriaguez, pelo que o mundo te dá e vivendo a grande ressaca da fraqueza humana e da infelicidade familiar. Hoje as pessoas vivem uma ressaca horrorosa, porque os filhos não deram certo, porque o menino não me obedece, por quebrar. O que é isso? Por que você precisa viver nessa embriaguez do mundo, cheio de informações, você bebendo de todas essas informações, sem ter a formação que você precisa? Você é pessoa humana, você não é um objeto, uma maquininha de fazer dinheiro, gente. Nós não somos isso. Como encontrar o equilíbrio ideal nessa educação? Porque muitas vezes é isso. Você falava no início também sobre a questão que os pais hoje têm receio de ter mais filhos, por situações econômicas, pelo custo, por tantas dificuldades. Depois, hoje a sociedade exige muito planejamento, muitas organizações e as pessoas ficam limitadas a uma série de condicionamentos, como você dizia. Como encontrar esse equilíbrio com maturidade, mas também com abertura, com abertura à vida, com abertura aos relacionamentos do dia a dia com a família? Como encontrar o equilíbrio? O equilíbrio a gente encontra, Eduardo, quando nós podemos viver, viver cada dia dentro da nossa realidade de vida. O que é a minha realidade de vida? É, cita um exemplo assim. Se eu ganho 5 mil, eu não posso gastar 10. Eu não posso gastar nem os 5 que eu ganho. Eu tenho que gastar, me organizar para ter um planejamento de 4, 4, 500. Então, eu vou viver esta realidade, se eu consigo gerenciar essa realidade em mim, eu vou gerenciando isso no meu filho. Eu vou mostrando para ele qual é a nossa realidade. E eu vou mostrando isso não com o pesar do não ter o dinheiro, mas com a alegria de eu viver tendo aquilo. Porque tem pessoas que podem ganhar 100 mil reais, mas a relação familiar vai continuar sendo um peso. Porque não conseguem, não conseguem saborear o que ganham. Não conseguem saborear o que ganham. Porque sempre está faltando alguma coisa. E nessa relação, a gente busca o equilíbrio quando a gente começa a se dar conta do que é real na vida da gente. O que é real para mim, Vani, o que eu posso fazer com meu esposo, minha filha no dia a dia. E a gente vai vivendo isso, mas sem perder a alegria do convívio familiar. Aí entra a disciplina, Vani. Qual a importância da disciplina na educação? Porque você falava da pessoa administrar também as situações, aquilo que pode, aquilo que não pode. E aí entra o fato da disciplina, né? Tanto da disciplina dos pais, quanto da disciplina em relação à educação dos filhos. Qual a importância da disciplina? Hoje se fala muito, se questiona muito, não é? Alguns tivis da educação se questionam muito. Mas é importante ter disciplina? Não é importante ter uma coisa do passado, uma coisa presente? Como é que você analisa isso? A disciplina, ela é vital. Vital. Nem o animal, nem o animal vive sem disciplina. Você não pega um cachorro para dentro da tua casa, que ele destrua tudo. Você não vai ficar olhando, rindo, né? Vendo o cachorrinho pulando, te quebrando tudo, latindo o dia a dia. Leva um cachorro para o teu apartamento, deixa ele latir o dia todo. No outro dia você é convidado. Gente, é real. A retirar teu cachorro, se você não adestrá-lo, ensinar que ele tem que ficar na caminha. Por que que filho não precisa de disciplina se o animal precisa de disciplina? O que que é isso? Que deformação nós estamos tendo das informações, do excesso de informações que nós recebemos. Claro que qualquer pessoa, em qualquer idade, isso vem da vida intrauterina, vida intrauterina. Porque um feto é um ser humano vivo, ainda no estágio de formação. Se essa mãe não tiver disciplina no pré-natal, com alimentação, essa criança corre sérios riscos de nascer com alguns problemas que nós sabemos. A medicina está aí para dizer isso. E emocionalmente a gente vê crianças que a mãe não teve uma disciplina até emocional, com algumas emoções que ela viveu na vida intrauterina, que essa criança depois passa por algumas dificuldades. Então, até o momento da passagem da vida eterna, tem que ter disciplina. Você não vê alguém que está ali morrendo e tu vai ficar sacudindo o outro. Ele precisa do quê? Ele precisa deitar, ele precisa ter conforto. Isso é disciplina. Disciplina não é ficar só sentado ou levantar. Acontece muito hoje em dia, com relação à disciplina, que os pais não encontram muitas vezes um equilíbrio. Tem receio de contrariar o filho, de punir o filho de alguma forma, de fazê-lo viver a disciplina. Talvez, muitos analistas dizem que é para, como sofreram na infância, outro tipo de educação, que querem educar os filhos hoje de uma forma mais livre, mais aberta, e não encontram esse, volta a palavra equilíbrio. Como é que você vê aí? Por quê? Até que ponto os pais? Como é que deve ser essa relação de educação do pai punir, ou dos pais punirem o filho ou não punir? Aí entra a violência, a não violência, eu queria que você fizesse uma análise dessa. Eduardo, nós não podemos deformar o conceito de disciplina com o conceito de tortura. O que é disciplinar um filho? É eu torturar meu filho? Porque eu acho que aí há uma grande confusão, tá? No mundo atual, a nossa geração, e nós estamos permitindo que continuem, tá? Fazendo essa grande confusão com a questão disciplinar. A disciplina, ela é saudável para a criança, porque a disciplina, ela põe limite. Uma criança que não tem disciplina, ela vai querer ser um super-herói, vai subir, sei lá onde, se jogar, porque ela vai voar, ela não tem noção de limite. E quando você começa a dar noção de limite, a disciplinar, você diz o que pode, o que não pode, e ensina em cima disso, educa. Porque a disciplina, ela vem para nos educar, tá? A fazer determinadas coisas. Uma criança que ela internaliza, internaliza, o que ela pode ou não pode fazer, ela está internalizando o quê? Valores. Se eu sei que quando eu como, tá? Depois, se me der vontade de arrotar, né? Eu preciso pôr a mão na minha boquinha ou me virar para não arrotar na cara do outro, eu não só tô aprendendo a ter disciplina com isso, né? E me educar. Do que aquelas crianças que quando estão com vontade de arrotar, vira para a cara de quem tá mais próximo, arrotei. E ela acha graça. Aí, ela não tá sendo disciplinada, você não tá gerenciando um equilíbrio com ela do que ela pode e não pode fazer, tá? Porque quando a gente aprende as coisas e aprende com disciplina, a gente não tem medo nem vergonha, gente. Quer dizer, o castigo na educação é uma forma de disciplina, que muitas vezes as pessoas atrapalham, né? Dependendo do que tu vais introduzir como castigo. Você poderia citar alguns exemplos? Existem coisas, posso sim, que é negociação, que não chega a ser um castigo. O castigo, o que a gente sempre tomou como castigo? O castigo é a retirada de algo que você gosta muito. Então, se eu gosto muito desse laço, e alguém chega e diz, olha, olha aqui teu laço. Tu não vai ter, viu, Ivani? Por que isso aqui? Enquanto tu não tomares esse copo todo de água de uma vez, eu não te devolvo o laço. Essa pessoa, ela tá me castigando, é uma punição. Então, eu vou tomar, obrigada, esse copo todo de água pra ter meu laço de volta. Isso vai criar em mim o quê? Que toda vez que eu tiver algo que eu gosto, eu tenho que esconder, ser só meu, porque se tu descobrires que eu tô com isso aqui e gosto, tu vai me obrigar a fazer uma coisa e me tomar isso aqui. Então, se criava aquelas relações de muito conflito. Certo. E nós não precisamos, gente, chegar a essa relação de conflito. Você pode disciplinar, você pode corrigir teu filho e deve, senão vai chegar no momento que você vai passar por situações muito dolorosas com ele, porque enquanto tá pequenininho, ah, é criança. Quando ele chega, ó, né, quando fica numa idade mais avançada, tem gente que diz, olha, é uma criança. Né, fulano não tem criança dentro de casa. E o filho dela é uma criança, quer dizer, ser humano, né, misturado lá com o animal. E nós, aí depois, ninguém convida mais aquela criança pras atividades, pras festinhas. Por quê? Porque ele não tem o equilíbrio de comer, brincar, e depois, se ele quer arrotar, ele se virar, ele não precisa arrotar na cara do colega, ele não precisa pegar o prato lá dele se ele não quer mais. Eu não quero mais, toma. E jogar fora, porque isso é ensinado e disciplinado em casa, isso é educação doméstica. A educação doméstica, que é o básico de convivência, não pode, paz, ser terceirizado pras escolas, pras creches. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos pro nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a psicóloga Ivani Vidal, sobre relação pais-filhos, a educação, enfim, a disciplina, todos esses temas ligados à educação e o relacionamento na família. Em relação à correção, Ivani, se fala muito, né, hoje tem até a lei da palmada, e por causa dessa lei da palmada se criou toda uma falta de conhecimento, falta de esclarecimento, alguns pensam até que ponto vai isso, até que ponto pode, até que ponto não pode, como essa correção, até que ponto os pais devem corrigir esses filhos de uma forma que não seja exagerada, não ultrapasse aquilo que significa educar, disciplinar? Se os pais estão acompanhando os filhos na questão da disciplina e vêm educando esses filhos, eles não vão chegar a um extremo do que é bater. Mas a correção é necessária e aí nós precisamos entender o que é corrigir. Eu tenho muito receio com essa questão, se você deve ou não deve bater no seu filho. Eu tenho muito cuidado com essas coisas, porque tem crianças que os pais educam, os pais mostram o que pode e o que não pode, e a criança, ela fica confrontando os pais em relação ao que eles estão falando. Tem criança que você diz assim, olha, meu filho, isso é para ficar bem aqui. Você entendeu? A criança diz que entendeu. O pai das costas, ele ainda fica olhando para ver se o pai saiu. Ele chega lá e puxa. Não demora o pai, aí ele tira do lugar. O pai chega, mas isso não era para ficar aqui? Põe de novo no lugar. Então, tem criança que ela faz esse jogo do confronto com os pais, no qual são crianças, eu não digo que mais difíceis, são crianças que os pais precisam ter outras elaborações para eles. Porque muitas vezes a criança faz coisa de comportamento até agressivo para chamar atenção, né? E os pais vão entrando nesse jogo no qual a criança vai manipulando e vai ganhando, porque vai enfraquecendo os pais. Ao chegar ao ponto do pai dizer, eu vou te bater, tu vai apanhar. Então, muito cuidado, gente, com o que sai da boca do adulto quando é pai e mãe. Não prometam o que vocês não vão fazer. Essa história de eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. Chegar com a criança e, ó, estou te batendo. Ela vai olhar para você, ela vai rir de você. Porque ali você está sendo mais criança do que ela. O pai e a mãe, ele pode brincar com os filhos, mas se ele está educando, não seja infantil na educação do seu filho. Seja pai e mãe mostrando o que pode e o que não pode. Não prometa as coisas e depois você vai chegar para ele. Fazer isso, ele vai te olhar, bate de novo, bate aqui. Tem criança que faz isso. Quer bater aqui, aí vira, mostra a perna, bata a mamãe. Então, você vai perdendo a tua autoridade de mãe. Ele não te ouve mais. Essa é a tua palavra importante, autoridade. A autoridade de mãe nós precisamos ter. Porque a gente que é mãe, nós estamos num papel de pai e mãe de autoridade. O núcleo é diferente do filho. A gente encontra, mas tem que ter, claro, que pai e mãe no seu papel e os filhos no dele. Então, esse é aquele extremo dessa história da correção ou da palmada, que você vai perder, perder, eu uso essa palavra, a tua autoridade. Teu filho vai passar a não respeitar mais as coisas que você diz que vai fazer com ele. Ele vai, toda vez mais, começar a te confrontar quando tu disseres para ele que tu vais bater. Ele vai rir de ti. Hum, vai bater? Bora, então começa. Porque ele sabe que você está prometendo algo que você não tem coragem de fazer. Então, não prometa. Outro aspecto que... Aí eu vou para o outro lado, Eduardo, que é aqueles que quando vem bater na criança, fica prometendo, prometendo, prometendo. Vai enchendo, enchendo, enchendo. Um dia chega furioso em casa, a criança faz alguma coisa, hoje tu vais apanhar por tudo que tu já fizeste. Durante a semana. Durante a semana, durante o mês. Aí ele pega e bate. Quando ele começa a bater, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, eu já vivi. Quando você começa a bater, a raiva vai aumentando a tua raiva. E você pode chegar, se você não parar e recuar, aí é o equilíbrio, você espanca o outro. Porque você começa a bater, 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 e você vai perdendo. Gente, toda vez que você vai para alguém bater, e aí eu não falo só da criança. Com a criança, ela não tem como se defender. Mas em qualquer situação. Mas em qualquer situação, a raiva, ela vem. E se você não tiver o controle, o mínimo de equilíbrio, você vai machucar. Você vai machucar, você vai machucar com certeza. E o que vinha acontecendo era o quê? Muita criança que chegava a um extremo, e era espancada. Espancada. E isso, em todas as classes, a gente viu crimes aí, de paz, que mataram seus filhos, jogaram pela janela. Porque chegou aquele momento do descontrole. E quando você toma o que é real, e olha e vê que você espancou, ou matou o teu filho, aí você entra naquele desespero. Então, para não chegar, não deixe de chegar nisso. Agora, corrigir com segurança. Segurança, adulto. Você que é o adulto da relação. Façam. Vocês são paz. E essa questão, eu dou uma palmada ou não dou uma palmada? Corrija. Veja seu limite de corrigir. Seria muito bom, muito bom mesmo, se você pudesse corrigir teu filho, conversando com ele, tendo a autoridade de pai e mãe, mostrando para ele, se fazendo entender, ouvindo o que ele está te pedindo, mas também fazendo com que ele ouvisse o que você está querendo dele. Porque quando a gente abre o coração para essa experiência da correção, a gente também é corrigido. Aprende, né? Quer dizer, é um aprendizado recíproco. É maravilhoso esse aprendizado. É interessante, o tema é muito amplo, né? A gente tem, agora, essa questão da referência. Hoje em dia, por várias situações, muitas vezes, a criança ou adolescente fica sem referências, vamos dizer assim, pontuais, né? Fica um pouco disseminado, porque é uma segunda família, ou é um segundo pai, ou é uma segunda mãe. Muitas vezes a gente observa isso nessa caminhada da educação, e a pessoa fica mais fragilizada, não sabe, tem muitas referências, fora a referência dos amigos, da sociedade, do ambiente escolado. Como é que você vê essas faltas de referências que muitas vezes dificultam no relacionamento pai e filho e também na formação do próprio filho? Bem, aí eu volto lá para o ponto inicial, né? A falta de referência na relação familiar, ela se dá quando as pessoas, elas são tomadas pelas informações e não fazem o discernimento real, realidade, família, as realidades, tá? Do que que é o nosso ponto de referência, né? Vou usar um exemplo muito doméstico, vocês me permitem aqui, né? Eu lembro quando minha filha tinha mais ou menos, em seis anos, passava uma novela que eu nunca esqueço do nome da atriz principal, que era Jade, né? Essa Jade tinha marido e tinha um namorado. E Anê, que é como se chama minha filha, ela assistiu, ela assistia os capítulos dessa novela. E eu pedia para ela gravar porque eu tinha no consultório, eu estava passando por algumas experiências com clientes que estavam, assim, deslumbradas com o papel desta atriz, né? Que fazia lá a Jade, o papel da Jade. E um dia eu cheguei em casa conversando com ela, porque eu via novela junto com ela, ela me trazendo as coisas da novela e eu esclarecendo o que que era aquilo para ela. Ela tinha seis, sete anos, acho que já tinha uns sete anos. Aí, quando foi uma das cenas, ela disse, mãe, eu quero ser igual a Jade. Igual a Jade. Quando ela me falou isso, aqui dentro, eu, bum, o pavor, igual a Jade. Aí eu disse, mas igual a Jade em que, minha filha? Eu quero ter meu marido e quero ter um namorado. Eu disse, mas isso que a Jade está vendo de ter um marido e um namorado é a história da novela. Ela disse, mas eu quero, eu quero quando eu me casar, ela usou essas palavrinhas, eu quero ter meu marido e ter meu namorado. Eu me sentei na cama, fiquei olhando para ela e disse, então, deixa a mamãe te dizer uma coisa. A mamãe é casada com o papai, né? Ela disse, é, vocês são casados. Eu disse, o que que você iria dizer para a mamãe se a mamãe tivesse um namorado? O papai, marido e se a mamãe tivesse um namorado? Gente, ela me olhou, não pensou duas vezes, ficou me olhando, disse, eu ia dizer que a senhora era uma safada. Sete anos. Eu disse, então, eu vou lhe dizer uma coisa, sua filha ou seu filho, se você fizer isso, vai lhe repetir isso. Você vai querer ouvir da sua filha ou do seu filho isso? Ela botou um olhão assim para mim e disse, eu não. Eu disse, então, isso é uma história. Isso entra, Ivani, num tema que é bastante atual, hoje, a presença do pai e da mãe na vida da família. Por exemplo, esse diálogo, esse exemplo que você deu de diálogo, de tempo que você tem que gastar na educação dos filhos, muitas vezes não corre, corre. Na vida moderna, hoje em dia, os pais não têm muito tempo com os filhos. Para fazer isso. Para fazer isso. Como, voltamos ao equilíbrio, como fazer bem isso? Porque muitas vezes a falta de punição, de regras, de, não sei, de todos os elementos, de disciplina, é motivado por essa falta de tempo. Como encontrar, como aproveitar bem o tempo que tem para educar os seus filhos? Já que, por exemplo, a mãe era mais presente antes em casa, não trabalhava fora. Hoje em dia não é mais assim. As mães trabalham, né? Grande maioria. Então, como aproveitar bem esse tempo com aquele tempo que tem? Aí eu vejo assim, gente, é a questão da intimidade que você vai ter com o teu filho também. Porque ela me ajudava e sempre me ajudou. É real, é real, em casa um ajuda o outro e a relação familiar, ela precisa ser uma relação de ajuda. Tanto é que ela gravava lá as cenas da novela para eu vir assistir depois. Mas o conteúdo das novelas, o conteúdo de qualquer programa, você tem que conversar com o teu filho. Você tem que ver até onde ele está absorvendo isso para a vida dele. Porque ele ainda está pequeno, ah, doutora, tem gente que nem ele não entende, ele assiste, mas depois ele esquece. Não, gente. Quando você diz que quando eu crescer, a criança já está montando um projeto de vida. Isso vai ficar como registro, sim, para ela. E ela vai vendo... É uma fase de formação, né? Ela vai vendo nas outras histórias coisas parecidas. E na vida real, tem cenas que são reais em famílias de adultério, que isso acontece. Então você tem que ter a tua formação adulta. O adulto não pode ser infantilizado. Por favor. O adulto que é pai e mãe, ele tem que ter valores. Senão ele entra nos contos infantis. Tem criança que diz que comanda a sua casa. Tem criança que me diz isso. Tia, eu não mando. Eu comando a minha casa. Essa questão também da educação, isso é verdade. Pela falta da presença do pai e da mãe, muitas vezes quem educa ou é a babá, ou é a creche, ou são os avós, ou são pessoas... Isso daí também torna mais difícil essa educação familiar, esses relacionamentos, essa abertura, pais, filhos, particularmente na adolescência, que a gente nota que o adolescente tem mais dificuldade de se relacionar com os pais. Não, assim, Eduardo, quando você, pai e mãe, não é infantilizado, sabe gerenciar a tua autoridade de pai e mãe, os filhos podem ir para a casa da avó, do avô. Avó e avô não educam, deseduca. Olha, eu amo vocês, todos os avós, mas os avós, eles deseducam, porque é o encantamento, gente. Os netos, quando você vê o neto, é a coisa mais linda do mundo. Então, por mais que a mãe diga, olha, mamãe, não é para fazer isso, assim, assim... Quando era pai, era mais rígido, quando se torna avô, não é? Os nossos pais ainda dizem para a gente, não faça isso, olha, não ponha ela sentada, olha, eu não fazia isso contigo, gente, eles esquecem completamente do que eles te fizeram, né? Não adianta cobrar de avô e de avó posição de pai e mãe. É outra beleza, né? É um outro encantamento. A nossa responsabilidade de pai e mãe, de gerenciamento de paternidade e maternidade, é para que a gente veja os nossos filhos florescer, tá? Se a gente consegue ser adulto, amar nossos filhos, chorar junto, pedir ajuda, isso não é fraqueza, tá? Isso é realidade. Se eu chego com a minha filha, minha filha hoje, meu dia não foi bom, eu estou precisando de você ser real para a minha filha. Ela vai entender que eu sou mãe, que eu seguro as pontas, mas que eu tenho minhas fraquezas e que eu peço ajuda. E ela vai entender que no papel de filha, ela pode me ajudar, ela precisa de mim, mas que eu preciso dela também. Aí, a família, ela cria a cumplicidade e a intimidade nos valores. A criança pode ir para a casa da avó. Com isso, a gente fecha o bloco e vai continuar. O papo é muito animado. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornarmos logo em seguida, com o terceiro bloco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Tenho certeza que você está gostando do bate-papo de hoje sobre relação pai-filho, educação. E a nossa convidada é a psicóloga Ivani Vidal, que está nos falando sobre vários aspectos. Ela terminou o segundo bloco falando também do papel importante dos avós, que é outro papel, não é o papel dos pais. Mas eu queria tratar agora, Ivani, de um assunto que mobiliza muito a vida hoje da família, a vida da criança, do jovem, do adolescente, que é a internet, os meios de comunicação, quer dizer, a tecnologia na educação hoje. Como é que você vê essa tecnologia? Até que ponto deve ser permitido, numa criança, num adolescente, usar todos esses meios, já que nós falávamos de disciplina também, sem nenhum tipo de disciplina? Quais são os prós e os contras que você encontra no uso desse material que hoje é fácil, WhatsApp, Facebook, internet, todos esses aspectos da vida moderna? A criança, assim, quando ela é educada para a vida, na relação familiar, ela precisa até entrar em contato com os brinquedos eletrônicos, os jogos eletrônicos, ela precisa ter, porque ela brinca hoje, os brinquedos, eles são praticamente todos eletrônicos agora. Você não pode ficar só nisso. E se ela é educada, eu prefiro tratar de uma criança educada, que os pais possam colocar, eu prefiro tratar assim, do que é real. Se ela tem essa questão da disciplina, os pais vão gerenciando o uso disso. Porque, gente, nós precisamos ter muito cuidado e as famílias precisam ter muito cuidado com essa coisa assim. Ele é muito danado, ele não para. Dá o celular para ele ou dá o jogo para ele que ele vai sentar. Liga a TV. Né? Liga a TV. Olha, vai para o computador para ver se o menino senta. Então, esse menino ou esta menina só consegue sentar se tiver aqui, ele está ali olhando para a televisão e aqui com os dedinhos. Meu Deus, chega aquilo muito rápido, né? Ah, está vendo? Ele sentou. Vamos tomar cuidado com isso. Toda criança, ela brinca, ela pergunta e a gente precisa ouvir para responder, para esclarecer o que ele quer saber. Porque também o adulto, muitas vezes, não tem mais tolerância às perguntas das crianças. Esse é um aspecto importante das perguntas que as crianças têm. Antigamente, por exemplo, você dizia, você pai, mãe, se a criança era pequena, você dizia, ela fazia uma pergunta, de onde eu vim, mamãe? A cegonha trouxe? Quer dizer, tipo de conversas que tinha assim, que hoje com os meios de comunicação, com essa facilidade, muitas vezes as crianças fazem outro tipo de pergunta. Como lidar também com essas perguntas a partir da infância? Se responde tudo, se deve esperar a fase ideal para essa, o que é a fase ideal nesse sentido? Eduardo, eu sempre digo para os pais assim, vamos responder tudo que eles nos perguntam quando a gente está seguro do que a gente vai falar. Não comecem a falar besteira para os filhos ou dando desculpas, ficando nervoso, que ele percebe que você não está respondendo de maneira correta e ele fica insistindo naquela pergunta. Então, a gente precisa retomar aqui a questão do que? Da formação. De informação, a criança começa a se munir. Quando ela vem para o joguinho, o joguinho tem desafios, o boneco tem família, o boneco é irmão e aqui um mata o outro, ele assiste uma televisão no qual o desenho lá tem uma história, ele sai, ele vai para a creche, ele vai para o esporte. A criança, ela tem um universo dela e que não é pequeno, mas hoje em dia não. É muito solicitado, né? Você diz, antes os pais diziam, isso é conversa de adulto, isso não é de criança, porque o nosso universo era com as crianças. E adulto era muito claro e isso nos ajudou até, porque a comunicação era clara, isso é nosso, isso é do pai e da mãe. Então, não havia conflito, porque nós não só éramos disciplinados, como a gente discernia aquilo de uma maneira natural, porque era feito praticamente com todas as famílias, tinha aquele modelo. Quando você vai abrindo as fronteiras na família, que é a relação pai e filhos, foi se misturando, o adulto em função do excesso de informação, fica em dúvida se pode corrigir, se pode bater, se pode disciplinar, que é tudo isso que nós estamos conversando. Então, o que acontece com o adulto? Ele se fragiliza, porque se ele chega numa reunião e diz, ai, eu botei meu filho de cartigo, a outra aqui pula e diz, tu põe teu filho de cartigo, ai, tu faz isso com teu filho, como se tu estivesse, assim, matando a criança. Aí tu diz, ai, eu botei, mas foi só um pouquinho. Então, já fica um com medo do julgamento do outro. Quer dizer, esse relativismo, né? É. Antes as pessoas diziam, não, meu filho, ele fez isso, você fez muito bem, tem que disciplinar seu filho. Então, tinha uma uniformidade de valores. Hoje, nós não temos essa uniformidade. Cada um vai fazendo o que a informação deformou o teu entendimento, que é uma deformação de coisas. E como corrigir a rota aí? Aí, como você vai corrigindo a rota? Você tem que parar, eu sou o pai, eu sou a mãe. As consequências que tiverem disso, eu preciso assumir. Então, eu vou buscar ajuda, eu vou me formar. Eu vou começar a sentar com o pai do meu filho, mesmo que eu não esteja mais casado, junto, mas eu vou chamar lá o fulanino e vou dizer, não, nós temos que ter uma direção, porque ele vai ficar adulto e ele não é um brinquedo que vai estar comigo e vai contigo, né? Tipo o tênis, para um lado e para o outro, ele não é isso. Então, nós vamos ter que dar uma direção para ele. Certo. Nisso, vamos combinar como fazer. E aí, o pai e a mãe combinam o que fazer. Esse acordo entre pai e mãe, né? Com certeza, isso é vital, vital, para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Que pai e mãe saibam o que o filho está fazendo, de que forma o pai vai falar uma coisa e a mãe vai também dizer... Até para abordar esses vários temas, esses vários assuntos, é importante ter essa sintonia entre o pai e a mãe, né? Nós falávamos aqui, hoje em dia, aquilo que pode, aquilo que não pode falar, é a fase de falar, não é a fase de falar. É importante ter essa sintonia. E se os pais não tiverem sintonia, os filhos vão manipulando um e outro. Contra o outro, né? Onde eles arrumarem, eles acharem a fraqueza, tá? A fraqueza de você não sustentar, eles vão fazer o quê? Eles vão conduzindo dentro da conveniência deles, para conseguir o que eles querem. Então, a gente também aprende com os filhos nesse sentido. E a gente tem que ser real para eles. Não, você fez isso, mas você fez isso com o papai? O papai não tinha dito isso? Ou o fulano não disse isso? Por que você está fazendo isso com ele? Ou comigo? A gente tem que mostrar para os filhos que a gente percebeu que eles estão jogando. Para eles terem o entendimento que eles não podem nos manipular. Porque senão a criança e o adolescente acham que tem que ser esperto. Essa geração que nós temos aí, que não é mais a geração dos educados, mas dos espertos. Quem são os espertos? Aqueles que trapaçam as coisas. A geração dos espertos que enganam, os que mentem. É a nossa realidade social e política. E por que que virou a realidade? Porque nós, como família, nós não estamos nos fortalecendo e falando dessas coisas... Coisas com maturidade. Com maturidade e com clareza para gerações que estão aí, que são nossos filhos. Agora, Ivani, acontece com muita frequência esse desacordo, principalmente se os pais estão separados, na formação e particularmente da adolescência. O pai quer formar de um jeito, a mãe quer formar de outro. Muitas vezes o pai quer levar o filho, já adolescente ali, para beber, para se divertir, alguma coisa. Já a mãe, já... Aí cria essa dificuldade e muitas vezes isso, na cabeça do jovem, do adolescente, cria uma certa confusão. Como, em casos como esse, encontrar um equilíbrio? Olha, é lamentável, porque casos como esses, onde o pai e a mãe, o desequilíbrio vivo, é muito complicado você ajudar um jovem a não fazer determinadas coisas, ou a repensar no que ele está fazendo, quando os pais são pessoas que não têm uma responsabilidade, não têm uma coerência nas suas atitudes. Então, realmente não existe milagre. Existe o quê? Fica difícil, né? Muito difícil, Eduardo. Mas que a gente vê com muita frequência situações como essa. Existem pessoas, e eu digo assim, eu já atendi, já passei por essa experiência como profissional, que tem vergonha, vergonha, foi a palavra que esse rapaz me usou, do pai que ele tinha, e vergonha, dos pais, né? Porque pai e mãe. O pai era uma pessoa que tinha já na época, eu acho que uns 50, 55 anos, e que queria sair com ele, os amigos dele, ele tinha 15, esse rapaz na época, né? E a mãe também era uma pessoa que não vivia de forma adequada algumas coisas, e eles queriam ser colegas do filho com os colegas do filho, os dois separados. Então, esse rapaz me procurou, e foi muito claro, e me disse, né? Não chama meus pais, tu pode até chamar, mas se tu chamar, eles são mais adolescentes do que eu, realmente, ele tinha razão, e ele buscou ajuda pra ele ter a direção, viver essa fase da vida dele, mas ele me dizia, me ajuda, porque eu não quero ficar que nem eles, eu não quero a companhia deles, eles são meus pais. Então, ele fazia, esse rapaz, ele dava o limite, ele que colocava limite nos pais, né? Ele exercia a paternidade e a maternidade dos pais, ele exercia, mas ele era um jovem que tinha por trás uns avós, por isso que agora eu disse, é importante os avós na vida, que tinham, tratavam ele como avós, esses avós não faziam confusão com esse rapaz, mas ele via nos avós, ele encontrou nos avós valores de limite, coerência de idade, coerência de fase, né? Então, ele tinha muito mais a referência, que você ainda agora falou, de paz nos avós do que nos pais. Então, essa referência, gente, nós é que damos para os nossos filhos. É importante. E a referência, em cada fase, nós vamos o quê? Libera o que ele já pode fazer, e aí a gente dá uma segurada. Mas filho, não existe ex-filho, graças a Deus, não existe ex-mãe nem ex-pai. É sempre presente. E essa relação, por mais que seja uma relação de muitos nós, nós, né? E precisam ser desamarrados e recomeçados, né? Desamarrados e recomeçados, ela existe. Certo. E aí, nós vamos cuidando dessa relação, dependendo, Eduardo, da demanda que vai chegando. Certo. Tem demandas que são muito difíceis, e aí a gente lamenta, né? Porque um pai e uma mãe que não conseguem conquistar seu filho, se eu tenho 30 anos e não consigo conquistar minha filha de 3, né? No que pode e não pode ser feito, ou ensinar minha filha, eu vou conquistar e ensinar quem na vida? Com isso, o tema foi muito, né? Eu tenho certeza que as pessoas gostaram. Mas deixa uma palavra final, que o nosso tempo encerrou. Deixa uma palavra final, que se queria colocar talvez alguma dica, alguma coisa importante desse relacionamento da educação hoje dos filhos. Eu quero assim, não é dica, né? Eu quero que quem assistiu, as pessoas que estão acompanhando, eu digo que é um pedido, não é uma dica, é um pedido. Eu, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto ser humano, eu peço assim para vocês que não tenham filhos por ter, né? Tenham filhos por decisão, decisão de amar, decisão de cuidar, né? E que vocês possam aprender, não tem coisa mais gostosa na vida do que a gente aprender com nossos filhos. É porque a gente só aprende a ser mãe e pai com os filhos. A gente não aprende, ninguém educa filho de vizinho, filho de irmão. Nós não temos responsabilidade nessa educação, né? Mas a gente aprende na educação do dia a dia com os nossos filhos. E pais e mães que me veem hoje, aprendam com eles. É muito bom, é muito bom. Você ter o teu valor, né? Você já ter passado lá pelo teu pai e tua mãe. E hoje poder olhar e dizer, eu tenho meu filho, eu tenho a minha filha. Eu posso ser pai e mãe. E depois você vendo o teu filho e tua filha crescendo, aprendendo, errando, você vai, conserta junto, senta, chorem junto com os filhos de vocês. Chorem. Vão buscar, eles podem ir para onde eles forem. Vocês devem resgatá-los. Com essa dica, sugestão, pedindo, resgatem. Resgatem os filhos e resgatem as famílias. Ok. Queria agradecer mais uma vez pela tua presença. Foi muito bom. Eu acho que também é uma oportunidade para quem está nos acompanhando, aprofundar mais também na vida concreta, se é pai, se é mãe. Obrigado. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau.